...ser a vida. E dito, artigo 104 do nosso Código Civil, diz que o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinado. E a vida é imprescindível, ela não pode ser esse objeto. Ela diz também sobre 90% das pessoas que querem a condenação... A biscompensão. É, a biscompensão, perdão. Só que eu digo, esse júri aqui está para fazer justiça, não a vontade do povo. Eu quero que os senhores param só um minutinho e pensem comigo. Imagine um caso em que uma pessoa tem um problema no coração. Ela precisa urgentemente de um transplante. O médico diz a ela que sem um transplante de coração, ela não vai sobreviver muito tempo. Então, essa pessoa sai do hospital, ela não sabe o que vai fazer da vida, não sabe se vai morrer, só sabe que o tempo dela é pouco. Ela vai em direção do homem e o mata para saber pegar o seu órgão. Vocês acham isso justo? Acham? Óbvio que não. E o caso retrata a mesma coisa. É fato que eles estavam passando risco de vida. É fato que eles iriam morrer. Mas isso não nos dá o direito de arrancar a vida de outrem. Porque em nenhum momento foi considerado certeza na sua morte. Senhores, se coloquem no lugar da família de Boja, se coloquem no lugar do seu pai, da sua mãe. Como vocês sentiriam se fossem da sua família? Vocês, absorvendo esses monstros, estarão punindo a família dele duas vezes. Eles sofreram uma vez, quando o seu ente querido foi morto, brutalmente. E vão sofrer de novo com a absolvição injusta dos réus. Esses homens mataram, rasgaram, eles cometeram atos canivais. Tudo isso, sabe por quê? Por mera precaução. Porque não é a certeza da sua morte. Eu digo aos senhores, eu como promotor peço a condenação deles, baseado no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Além disso, no artigo 121, no artigo 212 e 288 do nosso Código Penal. Por homicídio qualificado, por vilipédio de cadáver e associação criminosa. Eu peço aos senhores, não somente que vocês condenem ele, eu peço justiça. Justiça essa, que só será feita com a condenação desses monstros, desses assassinos. Eu quero finalizar contando uma história para os senhores. Existia um homem muito sábio, um homem de uma sapiência tremenda. Esse homem tinha resposta para tudo. Qualquer pergunta que o faziam, ele tinha uma resposta. Um dia uma mulher que chorou, ela pensou, pensou e falou Não é possível que um homem tenha resposta para tudo. Então, ela comprou uma passagem que foi ao encontro desse tal sábio. Chegando lá, tinha uma fila enorme. Ela esperou a sua vez. Chegando na sala do tal sábio, ela entrou com as mãos para trás e perguntou a ele O que eu carrego em minhas mãos? O sábio disse a ela Calma a mente, você carrega o pássaro? Então, ela com tudo planejado na sua cabeça e disse E o mesmo está morto ou vivo? Porque se ele dissesse que estava morto, ela abriria suas mãos e o pássaro foi ali. Se ele dissesse que o pássaro estava vivo, ela iria apertá-lo e matá-lo. Então, o sábio calmamente abaixou a sua cabeça e disse a ela A decisão está em suas mãos. E eu digo hoje aos senhores, a decisão está na mão dos senhores e das senhoras. Então, faça justiça e pondere os céus. Muito obrigada.